O avanço da internet, a nossa vida corrida, cada vez mais as pessoas utilizam a internet como fonte de informação. E por isso, nós também te atualizamos pela internet, lá no portal www.a8se.com. Por isso eu vou chamar a repórter Samara Fagundes, que está lá na redação desde cedo. É ela quem atualiza o site de notícias e traz os destaques pra gente. Bom dia, Samara. Bom dia, Tamires. Pois é, vamos aqui de notícias, notícias do portal A8SE. Vamos aos destaques. Olha, hoje a comissão parlamentar de inquérito, a CPI do lixo, que investiga irregularidades nos contratos da prefeitura de Aracaju na coleta de lixo, vai aí ouvir os depoimentos dos delegados Daniel Garcia e Gabriel Nogueira. A delegada Daniel Garcia, que esteve aí à frente da operação Indenizar-se no ano de 2016, esteve à frente aí no DETAP. E olha, um cachorrinho sofrendo maus tratos, foi flagrado sofrendo maus tratos no bairro Santos Dumont, aqui no município de Aracaju. Pois é, a polícia ambiental autuou aí o dono deste cachorrinho, que estava acorrentado, uma corrente que servia como enforcadeira, olha só. E ele apresentava aí sinais machucados no focinho e também nos olhos. E vamos falar de interior, no interior do estado, porque o portal A8SE também traz notícias do interior. Lá no município de Estância tem mutirão do registro civil, ele que é realizado aí pela Defensoria Pública do Estado de Sergipe. O mutirão vai acontecer a partir das 8 horas da manhã, né? E a unidade de atendimento localizada no fórum Ministro Heitor de Souza, lá no município de Estância. Onde a população vai poder fazer aí, requerer a primeira certidão de nascimento, segunda via, fazer também suprimento e retificação do registro. Esses destaques estão lá no portal A8SE.com. Acompanhe, estamos aqui ligadinhos atualizando tudo para o internauta e para aquele que acompanha a TV Atalá e a TV do Sergipanos. Tamires, é com você. Muito obrigada, Samara. Ótimo trabalho para você. Obrigada por sua participação. Você que estreou ontem com esse quadro aqui no Sergipe Noir. Bom dia. Bom, só ratificando o que a Samara, enfatizando ainda mais o que a Samara trouxe para a gente, a Defensoria Pública realiza esse mutirão de registro civil nesta manhã, lá no município de Estância, no fórum. Ministro Heitor de Souza, o mutirão faz parte da campanha nacional Defensoras e Defensores Públicos pelo Direito à Documentação Pessoal. O objetivo é atender as pessoas que precisam providenciar documentos pessoais básicos, como por exemplo, certidão de nascimento. Aí o atendimento será oferecido pelos Defensores Públicos Haroldo Sávio e Rodrigo Cavalcante. E também estagiários do curso de Direito também estarão auxiliando a população. Portanto, você que mora aí na cidade de Estância e não tem certidão de nascimento ainda, ou se tem criança aí em sua casa que precisa ter o registro de nascimento, aproveite e vá nesta manhã para o fórum Ministro Heitor Souza, aí em Estância. E olha o dado alarmante. Em nosso país, segundo dados da Associação Nacional dos Defensores Públicos, mais de 3 milhões de pessoas não têm certidão de nascimento. E esse mutirão busca diminuir esses números e também promover a inclusão social das pessoas. Viu que importante?